As minhas formas fora das normas impostas pelos padrões sociais As minhas formas fora das normas impostas pelos padrões sociais Já se olhou no espelho? Olhe e me vejo todos os dias Quantas necessárias vezes for Olhar e ver que lá estou inteira Com todas as minhas curvas e dobras Quebrando os tabus de beleza Não abaixo a magreza Mas no meu corpo ela não foi, não é E nunca vai ser ditadura da beleza Amo as minhas curvas Amo as minhas curvas e os meus tamanhos Quando abro eu fecho os olhos Quando abro eu fecho os olhos No espelho fora dele me encontro Bela, única, plural Negra, gorda, diva Esprevendo na curva mais bonita do corpo de uma mulher Um amor sem igual Quando abro eu fecho os olhos Quando abro eu fecho os olhos Passando a mão pelo meu corpo Sentindo toda a proporção da minha sinusidade Porque o corpo é além do visível É intimidade E mulher não é padrão É diversidade Jatinho, saúde e república